Fala seus compradores de rifa e ação entre amigos, como é que vocês estão? Sabex, o Hermine aqui pra mais um vídeo direto da praia Tô dando uma caminhada pra dar uma melhorada no meu pé, cara Meu pé ainda meio ruim, mas primeiro deixa um likezinho, não custa nada, é de graça E motiva a gente aí a dar... Já tá sempre gravando um videozinho, pelo menos um por dia pra vocês aí Tô na praia, como vocês podem ver, tô dando uma caminhadinha Meus pés estão bem inchados Desde que eu operei, eles começaram a inchar com uma frequência maior Ficando cada vez mais desconfortável Faço um trabalhinho, uma coisinha ou outra E meu pé começa a matejar e ficar bem inchado, ficar desconfortável E aí quando eu durmo, quando eu acordo no outro dia mesmo Porque ele tá todo duro, parece que o cote bota, ele quase não mexe Então tô com receio de ser alguma rejeição Dos pinos que eu botei, né, do parafuso Pra quem não sabe quem é novo no canal Final de janeiro do ano passado, eu fui fazer uma entrega de pneus E cair num desses fosso... A água tá vindo aqui, ó A água é subindo, ai, a água é engeada gostosa, peraí, peraí, peraí A água é engeada gostosa, agora bateu aqui no pé E aí eu fui fazer uma entrega de pneus, de caminhão Foi num lugar que eu nunca tinha ido Tinha dois caminhões, um na frente do outro Eu tava com o celular na mão, mandando um video pro Fábio Germano Meu brother, que tem um canal Fábio Germano E tinha bastante caminhãozinho refrigerado, bitruquezinho, escaninha, modelo novo quinta geração Rosa, verde, amarelo Fui gravar pra ir pra passar no meio de dois caminhão E era um fosso, não tinha cone, não tinha corrente Não tinha nem a faixa amarela no chão Era uma empresa, um Trek Center Era uma parte de alinhamento, de mecânica da empresa, de frotas, né E aí eu caia ali dentro, quebrei meu pé, quebrei o calcâneo Consegui vir embora dirigindo ainda Vim passando a embreagem com um cabo de fassoura Os caras queriam chamar um SAMU pra mim Só queria ir embora, Davi, não precisava E aí eu fui na emergência à noite e tal E deu quebrado, tive que operar, enfim E é o pior osso pra quebrar o calcâneo do pé Depois que eu fiquei sabendo Eu achei que ia calcanhar, vou andar na ponta do pé e tá tudo resolvido Nada E agora aí começou, de volta, dar problema, rejeitar Vou fazer esse videozinho aqui direto, não vai ter nem edição Só pra fazer um papo mais, um tete-a-tete com vocês E aí conversando com um brother meu, um vizinho que veio à fisioterapia Eu tenho que dizer, tenta dar uma movimentada maior Fica muito sentado, trabalha dirigindo e tal Movimenta mais ele, encaminha até amanhã se tu puder Entendeu? Volta a fazer uma fisioterapia pra tentar recuperar a movimentação E aí se tu ver que realmente começar isso não melhorar Tu procura aí um cirurgião, um médico, um ortopedista E aí tu faz uma... Tem que tirar os pinos Às vezes tá com rejeição, tá rejeitando Então vamos torcer pra que eu não precise fazer isso Porque aí tem que operar de volta Tem que abrir, tem que marcar, tem que faixar Tomar remédio, antibiótico, medicamento Não tô querendo voltar pra essa vida De ficar com o pé pra cima em casa tomando remédio Então tô bem chateado por conta disso Estilzinho aqui de manhã pescando O passado já vou mostrar pra vocês Pescando agora de manhã O mal pintor tá chegando aqui em casa Pra continuar a pintura O coitado tem chovido muito pra cá, né Se tu não mora numa caverna Tu sabe que sul do Brasil E agora, mais ultimamente, Santa Catarina Tem chovido bastante E o mar, coitado, não consegue adiantar a pintura da casa Quebra um galho, pinta por dentro Mas mesmo por dentro ainda muita umidade, né Então a tinta não pega do jeito que tem que pegar Passando aqui agora no arroiozinho Então é isso, gente O papo de hoje eu queria bater com vocês Primeiramente, a gente vai ter hoje uma live Vou tentar conseguir chegar em casa a tempo, né Que às vezes eu não consigo Mas a ideia é fazer uma livezinha hoje Às 19 horas, 7 horas da noite Quem puder estar conosco ali Vamos bater um papo Vamos conversar Vamos responder perguntas Vamos falar do nosso grupo da Utilicargo Vamos falar do nosso Instagram Tá com dúvida? Tá querendo entrar na área? Tá querendo bater um papo de operação? Quer saber como é que eu trabalho? Vamos bater um papo ali, tete a tete Responder o máximo de perguntas que eu consegui Olha o Guaipeca lá atrás brigando, ó Responder o máximo de perguntas que eu consegui Interagir um pouco com vocês, né Faz tempo que eu não faço aquela livezinha Que eu costumava fazer Toda sexta-feira Lembra que é a mais antiga do canal Fazer uma carninha lá em casa sexta-feira E fazer uma horinha de live com vocês Vamos tentar agora jogar pra Pra segunda-feira à noite Ali umas das Às 7 às 8 Uma horinha de live bem legal Uma horinha e 15 no máximo ali Vamos interagir, vamos responder perguntas E vamos dar Da nossa realidade, né Porque Uma coisa que eu acho muito mal De quem Grupo, talvez De quem tem outros canais também Enfim Quem tem alguma Audiênciazinha É Quanto esse pessoal se dói Por às vezes Tu não tá Na mesma situação que é ele Como esse pessoal se arde Como esse pessoal Tem esse Tem essa coisinha Se tu não fizer do jeito que eu fizer Tu vai se quebrar Se eu tenho uma fiorina mais antiga Eu no meu caso Sabex Comecei com uma fiorininha em 2004 Que era o que eu podia Se eu tivesse condição Eu começava com uma melhor Ou maior Depois com a graça de Deus Eu trabalhei Peguei uma zero Mas o que eu comecei Foi com aquilo Então sabe Quem começar com uma zero Vai quebrar Quem começar com uma maior Vai quebrar Então eu acho Muita prepotência Muita arrogância De pessoas Que falam isso Cara, o Brasil É muito grande Cada um tem uma situação Cada um tem uma família Cada um tem uma região Do país Cada um tem uma puxada Se eu disser pra vocês Que Mercado Livre Não dá dinheiro Quem sou eu Eu não trabalho com Mercado Livre Mercado Livre Tem administrações diferentes Em afiliados No Brasil inteiro O Brasil é um continente Cara, como é que eu vou dizer Que Mercado Livre Não dá dinheiro Porque alguém lá Que trabalha com isso E não ganha dinheiro Eu vou dizer que Mercado Livre Não dá dinheiro E um brother Esses dias Eu comentei com vocês Que no nosso grupo Eles pronunciam Olha, eu trabalho Preço serviço Com Mercado Livre Faço porta a porta Faço Aquele recolhimento De devolução Faço coletas Impostos de coleta Tenho cinco carros O mais velho É 2017 Passeio com a família Viajo Isso, aquilo E aí? Quem é que vai dizer Que eu não ganho dinheiro Com isso? Porque fulano Não ganha aqui Tu não ganha E aí desde que eu tenho Um canal 2017 A Sabex Eu acho que é 2014 Estou indo pra 10 anos agora Em abril do ano que vem Trabalhando com isso E desde que eu apareci Que eu não me enquadro No padrão Que a pessoa Que a pessoa Se encontra E aí tudo que é diferente Que tem aquela rejeição Aquela coisa Que não é verdade Então desde que eu comecei Cismo Estou vendo que eu estou mancando É o pé O pé Bem inchado Então desde que eu comecei A trabalhar com isso Então tem gente Que se Aí cisma Com meu tupete Cismo com a minha cara Cismo com Com meu carro Cismo com a minha casa Cismo com a minha operação Cismo Cismo com o jeito de trabalhar Cismo se eu almoço Em restaurante Cismo se eu estou na praia Gravando pra vocês Eu trabalho Eu entrego pneu de caminhão Entrego autopeça Pra caminhão também Como eu disse Cara Eu faço muita entrega De pneu nas casas Então como eu entrego Do michelã Então pressupõe-se Que o cara que está comprando Já tem uma condição melhor E eu faço aquelas entregas Na região de Braços do Norte Aquelas casas Do interior Caminhão zero Na frente de casa Cara com um estoque de pneus Muitas vezes no porão de casa Num paiolzinho Aqueles colonos Que moram aí pra cima Que o colono que eu digo É descendente de alemão Os caras com caminhão bom Dois, três caminhão O filho é carreteiro O pai é carreteiro Uma baita de uma casa Sítio Ram na garagem Picape Ram Motorhome Que aí o pessoal gosta De rodeio e tal Não pode dizer Que caminhão não dá dinheiro Cara E agora se eu tirar Para o Brasil Daquilo ali Não Não pode dizer Que caminhão dá dinheiro O Brasil é muito grande É muita gente trabalhando Com o mesmo segmento Mas de administrações Diferentes Vou dizer que padaria Dá dinheiro Vou dizer que padaria Não sei Tem gente que está rico Com padaria É comerciante E tem gente que fecha Porque não conseguiu Manter um postinho de banhos Eu abri a minha conveniência No passado Vi algumas coisas no YouTube Tinha gente que dizia Dá dinheiro Vivo bem Me salvou E pá Teve gente que abriu Com uma estrutura De meio milhão Uma puta de uma conveniência Daquelas de postos de gasolina Que tem 24 horas Né A MPN Franquia e tal E eu abri a minha Não foi uma Muito simplesinha Mas também não foi Um investimento Tão, tão alto Para mim foi E ela estava empatando Não chegou a me dar prejuízo A me tirar Mas estava demorando A retornar Estava me sentindo Muito preso lá também Estava me sentindo Estava trabalhar na rua Trabalhar livre Né Uma estrutura mais enxuta Eu me vendo trancado Mesmo que eu tinha um Volnei que trabalhava comigo Mas não era todo dia Começou a me prejudicar Até na Sabex Eu tinha que estar lá Dois dias por semana Tinha horário No estoque Começava o mês Com aluguel Com energia Quer saber de uma coisa Não está virando Fazia mais um trocado Mesmo era no final de semana E na segunda-feira Eu tinha que Pagar estoque Mercatoria Juntar o dinheiro Para aluguel Para hoje Então estava naquela Um ano Não estava me devolvendo Mas estava se pagando Então eu resolvi encerrar Então porque para mim Não deu certo Eu considero que não deu certo Não tem problema nenhum Sabex hoje Se tu pudesse voltar atrás Tu abriria a conveniência? Não Não abriria Mas eu tenho que tentar Para a gente ir para o céu A gente tem que morrer Para a gente Fazer uma gemada Fazer um omelete Temos que quebrar alguns ovos Agora se eu pudesse pegar Aquele dinheiro de volta E trazer de volta Para a minha operação Na Sabex Eu traria sem problema nenhum Me descapitalizei Devagarzinho Eu vou me reerguendo Esse ano não está dos melhores Agora começou a melhorar Um pouquinho nessa reta final Mas também não tem Estou trabalhando Não estou sem trabalhar A gente é esporádico A gente Trabalha assim Já estou meio que acostumado Já a hora Trabalho assim muito A hora se rejeita a carga A hora se Conheci de que ninguém Te chamou E tu fica um, dois dias Sem trabalhar E tu resolve Para fazer manutenção no carro Fazer isso Agora eu disse Que a minha realidade Tudo que eu vejo Que é diferente da minha Está errado Eu acho muita arrogância Muita prepotência Tu tem que começar de baixo Com um carrinho velhinho Se tu pegar uma fiorina zero Tu vai quebrar Agora o cara tem a grana O cara tem condição O cara tem uma família estruturada O cara é uma de um Tem uma educação financeira O cara tem uma esposa que trabalha O cara não paga aluguel O cara às vezes não tem filho Mora com os pais Tem uma carta de crédito Para pegar no consórcio Que muita gente Que está na última carga Que me relata isso Tem carta de crédito Para pegar Eu tenho 100 mil Eu tenho 150 mil Então a gente dá sugestão Agora dizer O que vai dar certo O que não vai dar Não tem como Tu pode pegar um carro velho E dar certo E tu pode pegar um carro velho E ficar sem esse carro velho Porque não deu certo Tu pode pegar um carro novo Começar E daqui a pouco Está com dois, três novos Então vai da tua administração Vai de como tem caro o negócio Então tem muito Dono da verdade na internet Os chamados Caga a regra É cada coisa que eu vejo Eu acho um absurdo E cara Eu prego assim Prosperidade Tenta Vai ser feliz Não tenha medo Do bicho Enquanto tu não ver A cor do pelo Ninguém vai morrer Por conta disso Perrenguezinho Sempre passa Se não quiser correr risco Então tu nem sai de casa Porque como todo negócio Cara Tem risco Agora Para mim O que deu certo Para ti Hermine Eu não sei nem se eu dei certo Tem gente que olha para mim O cara bota vídeo na internet E está com toda vida Com aquele carrinho E é verdade Está mentindo Não estou Estou eu Meu carrinho trabalhando E aí Tem gente que vai dizer Não O cara trabalha dez anos com isso E está Está legal Levou eu De uma Fiorina quadrada Para uma nova De uma nova Para uma mais nova Agora está com uma jumpzinha E tal Eu tenho até um trocado Eu tenho crédito Para se eu quiser comprar hoje Uma maior Mas por enquanto Eu ainda não precisei Agora o cara dizer Que Ah porque A minha operação De Fiorino Não pega a van Que a van Vai te quebrar Porque a van A mecânica A diesel é cara Sim Mas o teu retorno Vai ser proporcional O teu investimento Realmente Eu conversei Uma vez Com o Guimarães Vocês lembram Quando eu tinha a do zero Ainda uns três meses Atrás Ele tinha uma Boxer Tinha uma Fiorino Comprou a Boxer Viu que realmente Não estava precisando Da capacidade de baú Pouquíssimas vezes Ele usava a Boxer Voltou para a Fiorino Está a Fevisão Fiorininho quadrada 2013 A última versão quadrada Mosca branca Carreio filé Está trabalhando A Fevisão aí Faunos Cor Ele trabalha com buggy Também Alguel Alguel Passeio Usava em Floripa Então ele trabalha Com isso também Então Deus abençoe E tem gente Que começou Tá com um van Tá com um caminhãozinho Tem um brother Que começou junto comigo Na época Ele tinha um Assevo 815 Mercedes E hoje Tá com uns três Quatro truques Aí até zero Tá Entendeu Então aí vai dizer o que Se começar com o van Tu vai quebrar Porque não tem peça Porque a peça Ah cara Não tem falta de peça Isso já tá melhorando E é claro Se tu tiver o carro Quanto mais popular A oferta de peça É maior O Fusca Tem uma oferta De peça Gigante Aí a Fiorino A Uno Mas é proporcional A tua Então assim Acho muita arrogância Tu dizer o que é certo O que não é Tudo que for diferente Do meu Ah porque o cara Ficou o cara Vai quebrar Aí o cara vai lá Pega Fica dez dias Assim a peça Quebra Aí o cara Que se aparecer Pega uma master nova Aí dá um pau Não sei o que Aí o cara quebra Cara Para com isso Cara É assim Prega Motiva Não desanima Ah mas eu falo A realidade Mas quem que é a realidade Que prepotência Essa de tu querer Dizer que é a realidade Se eu disser que a realidade Do sul Todo mundo aqui gosta de chuva Porque é alemão Mentira Se eu disser que Lá no nordeste Todo mundo mora na seca Mentira Regiões do nordeste É assim Regiões do nordeste Tem chuva Regiões do nordeste É próspera Regiões é um pouco É um pouco mais Mais a largada Ali O semiárido Aqui no sul Também tem alguns rincones Então não dá Para a gente generalizar Cara É como eu digo Pega o futebol Futebol dá dinheiro E agora Vai lembrar de Neymar Do Ronaldo Do Ronaldinho Avião Do mestre Cristiano Ronaldo Iate Que tem cara Que joga futebol É profissional Que ganha Por um prato de comida Tem jogador Que é do Flamengo Agora um gurizão novo Faz uns golzinhos Aí parece O rei Neilton Novinho Estava aqui no Tubarão Até ano passado Aqui ele ganhava 200 reais O Flamengo Deve estar ganhando Aqui lá São 100 mil Entendeu Então isso é disparidade Então se tu pegar Dentro do Brasileirão Palmeiras e o Flamengo Que são os top de salário E pegar O Ceará Não sei quem Estava em último América Mineiro Pega o salário Da América Mineiro E eles disputam A Série A do Brasileirão E mesmo dentro do time Tem cara que ganha Um milhão Dois milhões Tem cara que ganha Seus míseros Cem mil reais Trinta mil reais Como é que eu vou dizer Que o transporte Se tu fizer assim Tu vai dar certo E se tu fizer assim Tu tá errado Manei que as pessoas Tendem querer Botar Empurrar a goela abaixo A sua verdade Querer botar a goela abaixo A ver a sua situação E tudo que for de contra Com o que tu tá vendo O que tu vive O teu ecossistema Tá errado Vai quebrar É mentira Isso é mentira Não é assim Vendor de sonho E não sei o que Então gente Sigam o coração de vocês É claro Estudem o mercado Olhem a região de vocês Muitos Às vezes vão envolver Envolvem economias Da família E tal Então Mas cada um é responsável Por si Mas se não tentar Tu nunca vai descobrir E eu descobri Que conveniência pra mim É uma coisa que eu tinha Muita vontade de ter Uns 4 ou 5 anos atrás Que eu e um amigo meu Tivemos essa ideia Quando ele trabalhava numa E ele deu a ideia pra mim Cara Eu tenho experiência de vendas E tu tem uma graninha Bota o dinheiro E coadministro Ele morreu Mas eu fiquei com isso na cabeça Tentei Fui feliz A do zero Ficou bem legal Tinha bastante Bastante momentos Agradáveis vagas Mesinhas Quem acompanhava o nosso Instagram Via que eu botava Bastante coisinha lá Mas não foi pra mim Descobri Descobri Pronto Tem marré Não tem problema nenhum E vou tentar outras coisas depois Deixa acabar o ano Tô tentando Tenho que placar o CompreVan No Instagram também Que é um projetinho Que eu tenho Tem um custo irrisório Não tem custo na verdade Botar van Se tu tiver uma van pra vender Manda pra mim Eu vou anunciar um CompreVan Nesse primeiro momento É na faixa Só pra fazer moral mesmo Pro nosso página Já vendi uma Jampi Pelo CompreVan Que é o nosso perfil Instagram Que tu não conhece E E Cara E a Sabex E vamos que vamos E eu vou investir cada vez mais nela Marque de influência também No próprio canal Eu sempre vi esse canal Como hobby Como coisinha pra brincar Com uma rede social Nunca vi esse canal Como Empresa Né Talvez agora Ano que vem Eu vire a chave Tem esse canal Realmente Como uma empresa Como uma fonte de renda Como uma janela Atenção é o ouro de hoje Desse século É a atenção Se tu tem atenção Tu tem um ouro na mão Um petróleo Quem sabe eu comece a usar isso também Mas assim gente Vamos ver o coração de vocês Cada um tem uma história diferente Não é porque aí o cara Tem uma história assim Que a tua vida vai ser diferente Não é porque o cara lá Quebrou Que tu vai te quebrar Não é porque o cara Deu certo no pacote Que tu vai dar Não é porque o cara Começou no pacote E não gostou Eu comecei Eu fiz umas entregas de pacote Não tive mais boas experiências Tem gente que estava prosperando Muito com pacote Fazendo porta a porta Fazendo e-commerce Agora seria muita prepotência Muita arrogância Da minha parte Fazer agora aqui um vídeo Se tu não fizer como eu Tu vai quebrar Se tu pegar um carro velho Ao invés do zero Tu vai quebrar Eu comecei com uma fiori em 2004 Se tu começar com uma fiori no boinha Tu vai quebrar Porque tu começou do alto Tu quis dar o passo maior do que a perna Se fosse arrogante Tem que ser humilde O negócio é humildade E quem não for dessa humildade Criaram até um substantivo novo Que não existe Que é o desumilde Que seria o arrogante É o desumilde Então se tu não for Tu é humilde Gente, não deem bola Para esses arrogantes de internet Que querem pegar a sua verdade Façam a história de vocês Vejam aqui Vejam lá Estudem mercados Rebraio Investimento Retorno Possibilidades E vamos que vamos E vamos embora Vamos ser felizes Tá bom gente? Esse foi um papinho mesmo Sem filtro Sem edição Esse vídeo aqui É um oferecimento Do JC Design O Johnny Adesivo O cara que fez a minha marca Ele não fez na verdade Ele cuida de todas As minhas redes sociais As artes São responsáveis pelo Johnny Que fez a obra Que a minha logo Foi o Moisés Mas hoje eu trabalho com o Johnny Porque é o melhor Custo-benefício O contatinho dele Está sempre na descrição Dos meus vídeos Hoje não está Mas bota JC Design No Instagram Que vai aparecer E o meu brother O André Do Motoboy Relâmpago Disparado Melhor empresa de motofrete Na grande Floripa Preciso de um corre meu amigo Vai em Floripa Chama o André Que ele desenrola pra tu Tá bom? E assim ó Vamos ser felizes Faz o que teu coração manda Conversa contigo mesmo Conversa com Deus Conversa com a tua esposa Que a raça tu tem Com os teus filhos Procura saber um pouco mais Do mercado E vai Só vai ter certeza Se vai dar certo Ou não Entrando meu brother Tá? Agora se o carro é novo Se o carro é velho Se ele é maior Se ele é menor Então se eu disser assim Cara Eu procuro dizer Compra com o carro mais novo Que tu puder Porém sem dívida Eu digo Se tu puder conversar Não tem cliente Vai começar agora Conversa com o carro maior E mais opção Tu não tem carteira Eu comecei com uma Fiorino Porque eu tinha Fiorino Agora eu disser Já não Se tu não tiver uma van Tu vai quebrar O Fiorino não tem mercado Mentira Que arrogância Quem sou eu pra dizer isso Que pra Fiorino Não tem mais mercado Que agora é só van E se eu disser Não Eu tenho uma Fiorininha Que é baratinha Eu arrumo em casa Eu troco peça em casa E se tu começar com uma van Tu vai quebrar Porque a van A manutenção é Quem sou eu Pra ter uma arrogância dessa Pra dizer que tu vai quebrar Com uma van Porque tu não começou Que nem uma Fiorino 2004 É muita falta de noção Gente Vou ficando por aqui Uma ótima semana pra vocês Daqui a pouquinho A gente se vê Sete horas em ponto Uma livezinha hoje Vamos bater um papo Vamos conversar aí Vamos trocar uma ideia Vamos aproximar Podem perguntar o que quiser Que a gente vai responder Tá bom gente? Vou ficando por aqui Deixa eu caminhar aqui Pra ver se meu pé ainda Não precisa operar de novo Uma ótima semana pra vocês Um ótimo vídeo E tudo de bando Tá gravando Bando de computador de Riva Bando de computador de Riva